Olá, boa tarde, meu nome é Antônia Claudete, sou uma consultora e diretora executiva Mary Kay e venho aqui deixar para você o convite do Outubro Rosa para que você faça o autoexame e se precisar procure ajuda. Em 2004 descobri que estava com câncer de mama, foi terrível, a sensação é muito ruim, tu tem a impressão que a morte está muito próxima. Nesse meio tempo, com todo esse transtorno na minha vida, eu recebi um convite que eu agradeço até hoje para conhecer os produtos Mary Kay e elevar a minha autoestima. Experimentei os produtos, me apaixonei e de pela manhã eu fazia radioterapia e à tarde eu fazia a sessão de cuidados com a pele, recebia um sorriso, um abraço e ainda tinha ganhos financeiros com isso. Mary Kay não cura doenças, mas Mary Kay transforma vidas, como a transformou a minha. Estou há 14 anos nessa empresa maravilhosa enriquecendo vidas. Espero que eu possa contribuir com isso, para que você faça teu autoexame, procure ajuda, porque Outubro Rosa é essa nossa campanha. Um grande abraço, fique com Deus. Oi, tudo bom? Eu sou Valesca Maciel. Eu sou sobrevivente de um câncer de mama, diagnosticada em 2016. E durante o meu tratamento, eu utilizei os produtos da Mary Kay. E esses produtos fizeram um grande diferencial, tanto na minha autoestima, de me sentir com uma aparência mais saudável por utilizar os produtos e eles ajudarem a recuperar a minha pele, quanto de me sentir bela. E foi muito bom. Os produtos hidrataram bem a minha pele. Principalmente, eu usei bastante para os lábios, porque ficava com rachaduras, ressecamentos. Então, eu utilizei bastante e mantive meus lábios sempre bem hidratados, a pele do meu rosto bem hidratada. E os produtos também da maquiagem, que não me causaram nenhum tipo de alergia, me deixaram bem confortável durante todo o tratamento, nessa parte estética. E hoje, tem dois anos que eu estou curada, mas eu continuo utilizando os produtos da Mary Kay. Eles me agradaram bastante e eu uso e recomendo. Um forte beijo a todas e, juntas, somos mais belas e mais fortes. Tchau, 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 tchau.